No futebol hoje a gente caminha assim, por exemplo, tem um jogador que ele tem duas ou três funções dentro do campo. No futsal hoje o time joga rodando a bola. Cara eclético. Cara eclético. No vôlei se repete isso ou você tem aquela figura ainda assim? Porque quando eu era mais novinho, faz um tempo, o William era levantador. O fulano lá é o levantador. Você ainda tem essas figuras que marcam determinadas posições ou você acha que o vôlei é assim como o futebol? Eu costumo citar uma entrevista do Lisco, o Lisco fala assim, não, o futebol de campo tende a imitar o futebol de salão onde você pratica um futebol total. No vôlei é assim também? Tem essa diretriz? Como é que funciona isso? Depende, depende da posição, por exemplo. O levantador dificilmente vai ser outra coisa. É mesmo? Ele sempre vai ser o levantador? Ele sempre vai ser. O levantador sempre vai ser o levantador. Só que muitos levantadores eram atacantes. Ah, entendi. Sim, assim, eles começaram... Porque qual que é o legal? Você ficar empurrando a bola lá ou você ficar dando bolada? Você quer dar bolada. Não adianta. Eu vou ficar tomando, pô? É, então assim, a maioria eu acho que começou até atacando. Aí depois vai o William. O William, todo mundo acha que o William, o mago, é baixo. Não, ele não era baixo. Não, o William tem o meu tamanho. É que a gente olha do lado do Lucão, que tem dois e... Do Visoto, que tem dois e pancada, né? Dois e treze. É baixo. Eu chegar do lado dos caras do basquete, é baixo. É baixo, claro. Mas ele tem o meu tamanho. Ele tem quase um e 90. E até porque também a geração de hoje... Não, já. A geração de hoje é diferente, né? A geração de hoje, o pessoal... Eu vejo meninas aí hoje que tem 13, 14 anos. A menina tem as suas pernas, tem quase um metro e meio. Então, você tem... Um biotipo hoje é diferente. Meu filho fez 16 anos, ele tem o meu tamanho. Tá vendo? Meu tamanho. É assim. O Matheus, o filho do Léo, ele é mais alto do que eu. É bem mais alto até. Então, assim, um moleque de 14, 15 anos. Então, assim, aí tem umas particularidades. Por exemplo, o líbero. O líbero, quando se criou, normalmente era um atacante. Hoje, você já especifica um pouco mais. Então, tem menino que não é tão alto. Normal, assim. Não é que é normal. O padrão, por exemplo, para um líbero, é o mais baixo. Ele ser um pouco mais baixo. Então, assim, teoricamente, é o cara que tem habilidade. Às vezes, é um atacante, só que não vai. Quer dizer, mas passa muito e defende. Não é para o líbero. Então, o líbero, normalmente... Você que... Aí é que vai... Hoje, até... Quem vai por esse lado, já caminhando para um lado mais profissional, ele já meio que encaminha para onde ele vai. Você vai chegar para um técnico, você tem 2 e 5. Você vai falar, ah, eu sou líbero. Ele vai falar, tá bom, passa. A primeira bola que vai passar, vai mandar na esquina. Então, é complicado. O central, você já mexe mais. Ele pode fazer oposto. Às vezes, você muda. Mas o vôlei é meio seco. Vai da característica que os jogadores têm no time, né? É, ele é meio seco já. O vôlei não é aquela coisa. Tem os caras ecléticos. Tem. O cara que faz ponta meio... Quem fazia era o Andrezão. O Andrezão fazia, esse era fantástico. Infelizmente, foi embora cedo. O Andrezão fazia, fazia. Eu lembro dele aqui. Ele frequentava a biblioteca aqui na Uniara e tal. Ele seria e seria um puta técnico, viu? É, né? Seria um puta técnico. Ou eu... Então, assim, alguns jogadores ainda fazem algumas funções a mais. Sim. Mas, muito mais para quebrar o galho do que ser uma coisa assim. Eu sou bem eclético. Eu não vejo tanto no vôlei. Ele faz duas. Faz até bem. Mas a dele específica é aquela. Mas, sim. Mas é muito menor do que uma opção do futebol. Futebol, você tem um... Então, você consegue mexer. Você consegue mexer. O cara consegue fazer duas, três funções ali na partida. No vôlei, você não sai daquele quadrado. Você não sai do quadrado ali, né? Você não sai daquele tamanho ali. Você tem que ficar. Então, é complicado. Antigamente, o central passava. Que eu acho que deveria... O central deve fazer ainda... Hoje não passa mais? Não. Não, porque você tem o Líbero. A gente faz... Eu gosto de fazer eles passando um pouco na rede. Onde eles têm a tendência, às vezes, de fazer uma manchete. Alguma coisa para atacar. Uma bola de graça. Mas, normalmente, você não faz treino de passe com o central. Antigamente, os centrais passavam. Porque você não tinha Líbero. Você não tinha essa troca da... Você tirar o que menos passa para... Porque o vôlei também tem muito disso, né? Você pode substituir o jogador... É, mas você só tem seis. Seis substituições. Por tempo. Por sete. É, mas é uma coisa assim. São seis. Se eu entrar no seu lugar, você só pode voltar no meu lugar. Então, não é você sair e você entrar no outro. O outro não entra. Então, é... Ele é... Então, você tem que pensar o que você faz. Você, como treinador, tem que ver a característica do cara que o jogo está pedindo. Para você poder substituir alguém que tem aquela determinada característica que vai agredir o adversário. É, às vezes a inversão, aí se troca, você inverte os lados. É, de vez em quando você faz uma mirabolância dentro da quadra. Então, você tira... Você tira um jogador mais baixo, um ponteiro que é mais baixo, às vezes. E você põe um central para bloquear. Os caras vão olhar, mas você vai pôr o central na ponta? Ué, vou. Ele sabe atacar essa bola. Não vai ser perfeita, não. Mas eu quero que ele bloqueia para mim. Então, você faz. Mas é muito mais para você ajeitar o momento. Você sabe que a bola vai mais para lá. Então, eu vou arriscar por fechar o bloqueio mais para um lado. Essas coisas. Mas em si, os jogadores ali, é mais difícil você ter um cara tão eclético. Entendi. Joga em três, quatro posições. Antigamente era mais. Hoje é mais... E você acha que o individualismo, por exemplo, um cara que joga bem, um ponteiro que bate bem na bola, ele determina o caminho de uma partida? Ou ele ajuda ainda? Ele ajuda. Você acha que o individualismo no vôlei, ele é capaz de influenciar um jogo e determinar as relações? Ou você acha que não? Não. Ele pode decidir um jogo, sim. Eu já sei que aquele lá é o principal atacante dele. Então, sim. Se eu sacar dez bolas, o levantador vai pôr sete lá. E o time joga em torno dele? Joga. Joga. Mas não são assim... O vôlei não dá para você ser individualista. Mas tem hora que ele se transforma em individualista. Só que não é... Ele se transforma, mas não é. Por quê? Porque eu dependo de quem passa. Sim. É o coletivo. Então, é o coletivo. Ele nunca vai deixar de ser coletivo. Mas que um cara individualmente pode decidir um jogo? Pode já. Eu já decidi... Meu time já decidiu com o cara rodando bola absurdo. Aquele dia que dá tudo certo. O cara é bom e dá certo. Você põe a bola onde puser, ele vai virar. Certo? Como eu já perdi jogo para um cara. Você fala assim, marca o cara aqui. Aquilo lá... Lembra? Você põe a marcação certinho, o cara vira a bola. Mas aí você tem um fora de série, porque aí o cara... É, não é nem o fora de série. É o cara que você sabe que tem um bom potencial a mais. Que é ele que vai decidir. E pega num dia que ele dá tudo certo. Tudo. Ele erra o ataque, pega no cotovelo e vai para fora. É... Agora, o vôleibol, se não jogar coletivo... O objetivo não funciona. O time pode até jogar em torno... O time pode até jogar em função de um ponteiro que bate bem na bola e tal. Mas a engrenagem... Eu dependo de quem levanta. Eu dependo de quem passa para poder ter o levantamento, para poder ter o ataque. Então, se eu não tivesse... Essa engrenagem. Essa engrenagem, esquece. Esquece. Ah, o levantador pegou a bola lá e levantou aqui. Quantas que ele vai levantar dessa que ele vai acertar? Mesmo sendo um levantador fora de série. A bola vai ficar marcada. Então, assim... Se você não jogar no coletivo... E tem hora que o coletivo... Quebra. Como quebra no futebol? Como quebra no hindi? Como quebra no basquete?